A nossa trilha já passou por Noronha, já foi pra Floripa, mas agora a gente sai de Ubatuba e vai lá pra Aracaju. E a gente vai conhecer um ecossistema totalmente diferente, totalmente inusitada, que é a do Nordeste. Lindo! Minoca! O cenário tem uma história que eu acho que é muito interessante, porque fala de sustentabilidade. E isso no Tamar é uma coisa muito importante pra que a sociedade também compreenda. E essas daqui são as olivinhas, Nina. É a espécie de maior recuperação no Brasil. 80% dessa espécie ocorre aqui no nosso estado. Essas nasceram ontem. Ontem? Um dia de vida. As imagens que eu tenho na minha cabeça do Tamar começando é com o César Cabeludo. Eles com aquelas camisas do Greenpeace, virando barco, passando por perrengues. Já passou por muitos perrengues, por muitas aventuras com meu pai, com minha mãe. Ele é pessoa-chave pro sucesso do Tamar. A gente tá em Abaís. É um lugarzinho que é encruado o machismo, é encruado a falta de oportunidade pra comunidade. Então a gente vem aqui ver uma mulher que a gente e que ela, né, lutou contra várias coisas que estavam já dizendo que ela não ia pra um lugar e ela foi pro lugar contrário. É uma virou a tartarugueira responsável por esses 36 quilômetros de praia. Todo dia de manhãzinho cedo, ela vem andando lá da casinha dela, que já é num paraíso, né? Eu tava falando ali com o César que você não é só uma tartarugueira, você é uma bióloga de prática. Eu sou uma tartaruga... Você é uma bióloga, sim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pega um papel e a gente estuda, estuda uma coisa e a gente acha que entende ela muito bem, mas a gente nunca pôs em prática aquilo que a gente estudou. No seu caso, você tem muita prática. Você trabalha nisso há 30 anos. Você tá no trabalho há 30 anos, Elma. Você tá no trabalho desde que eu nasci. Não comece a chorar, senão a gente chora junta. Então, eu lembro que um dia você me disse que o seu sonho era ser bióloga. Acho que esse seu sonho já foi realizado há muito tempo. Há quanto tempo que ela já é bióloga aqui com a gente. Então, a gente tá no estuário do Rio São Francisco aqui. Os tartarugueiros dessas áreas, né, são os pescadores que ajudam a proteger os ninhos, né, eles moram nessas áreas também isoladas. Então, é uma característica muito, né, porque quase não se vê mais pessoas morando isoladas. Mas até agora, o inimigo número um da tartaruga em Sergipe é a rede de arrasta. Sem dúvida. Pesca de camarão. A gente perde quase 700 animais por ano, a gente tem observado. Quase 700 necrópsias mortes por causa de pesca de camarão. Inclusive, esse ano eu conversei com o César e ele falou que foi um dos anos preocupantes, porque realmente pararam de seguir a regra, né. Eu até presenciei isso. O barco vem mais perto do que deveria, tem muita tartaruga aqui, aí o barco vem pescar camarão e as tartarugas ficam presas na rede e se afogam. Não é qualquer um que larga o conforto da cidade para viver uma vida dessa, dedicada à missão, dedicada às tartarugas, dedicada à comunidade. O trabalho do neném de inclusão social, de respeito à natureza através da música, a paixão que ele tem, que ele transmite para as crianças, da capoeira, do histórico delas, da ancestralidade. Tenho certeza que para o neném sair de São Paulo e parar num lugarzinho como Ponta dos Mangues, ele tem que amar muito a causa, ele é uma pessoa com espírito muito livre. Eu acredito num mundo melhor. Eu acredito num ser humano com a consciência mais coletiva e eu acredito que todo mundo pense um pouquinho mais no próximo e um pouco menos em si mesmo. Eu vou continuar essa trilha da transformação. Viajando, transformando, sorrindo e acreditando, eu acho que a gente tem a possibilidade de mudar o mundo. Eu acho que a gente tem a possibilidade de mudar o mundo.